Olá, todos prontos para começar mais uma semana? Eu espero que sim. Então, vamos separar o materialzinho que será usado na aula de hoje. Vamos estar utilizando a cochila integrada e vamos fazer atividade de duas páginas. Página 41 e página 43. Hoje é dia de festa com a turminha do rosto. Então, lá na sua página 41, você vai estar vendo aqui, olha, muitos bolos de aniversário, né? Quem já foi a uma festa de aniversário? Todo mundo já teve oportunidade, né? De participar de uma festa de aniversário. Então, vamos realizar essa atividade. A cada ano que passa, uma vela a mais é colocada em nosso bolo, correto? À medida que o tempo passa, nós vamos nos desenvolvendo e ganhamos aí uma idade nova. Então, o que nós vamos fazer? Pronto. No bolo de cada criança, seguindo as indicações, vocês irão desenhar o número de velinhas de acordo com a idade da turminha do rosto. Então, a turminha do rosto, ela tem mais ou menos a idade de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar. O que vocês vão fazer mesmo? Desenhar as velinhas. Então, no bolo do Jaiminho, já que eles têm mais ou menos a idade de vocês, vocês irão desenhar cinco velinhas. O bolo da Bebela, cinco velinhas também. João Caetano, a Lidiane e a Chiara. Então, vocês deverão desenhar cinco velinhas em cada bolo da turminha do rosto. Fido isso, vire a página da sua coxila. E agora é a sua vez. A turminha do rosto quer que você participe. O que você irá fazer? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho cinco, bro. Então, você também vai desenhar cinco velas para este lindo bolo. E aqui embaixo, deverá registrar o seu nome. Pode usar o alfabeto móvel para te ajudar. Conte seu nome com o alfabeto móvel e depois registre na sua coxila. Então, desenhe os cinco velinhas e aqui o nó. Fácil, né? Espero que vocês se divertam bastante com essa atividade. Desenhe e pinte com bastante alegria e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.